E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com mais um vídeo sobre um game NFT, o Crazy Defense Heroes. Hoje eu vou explicar para você como você recebe as suas Tower Tokens, ou seja, o seu dinheirinho do jogo para você transformar, como é que você transforma ele em criptomoedas, em Bitcoins ou até em reais, dependendo da forma que você quiser fazer, beleza? Vou mostrar isso bem rapidinho para você, então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like para a gente, se você quiser seguir aqui a gente também nas nossas redes sociais, temos redes sociais todas aí na descrição, e você também pode se tornar membro do canal Capezé, clicando aqui embaixo no botãozinho seja membro e vindo fazer parte da nossa família. Eu estou fazendo esse vídeo até sem a minha cara aparecer para facilitar a edição, porque eu quero fazer esse vídeo bem rapidamente. Eu já expliquei para vocês no passado, em outros vídeos, como é que se faz para você ganhar moedinha nesse jogo. Você ganha Tower Tokens, os Tokens Tower, os Tokens Torre. Você pode participar do jogo, é um jogo de defesa, de tower, defesa de torre. Você pode entrar no jogo aqui e jogar o jogo normalmente. Esse jogo tem várias formas meio automatizadas de você jogar. Vou mostrar para você aqui que eu posso entrar aqui e clicar no automático para jogar. É tranquilo na maioria dos casos, mas como é que você ganha moedinhas? Você ganha moedinhas de duas formas. Você ganha moedinhas pegando esse baú, o baú de estrelas. Você pode receber um baú de estrelas a cada 16 horas. Você precisa de 16 estrelas, ou seja, você precisa passar de 5 fases com 3 estrelas e uma com 1 estrela. Ou então passa logo de 6 fases com 3 estrelas, que é a forma mais prática mesmo. De qualquer maneira, quando você fizer isso, você vai no site deles uma vez por dia e recebe os seus Tokens. Eu vou mostrar para vocês direitinho como é que você faz isso. A outra forma, que é mais fácil ainda, é você simplesmente passar de nível. Você ganhar 315 mil de XP em um mês, você consegue ganhar um pouco desses Tokens também. Então são essas duas formas. Passando de nível, no momento é 315 mil. Se você estiver assistindo esse vídeo depois, pode ter mudado, pode ter aumentado, pode ter diminuído. Não sei, é bom sempre dar uma conferida no Discord dos caras. E a outra possibilidade, repito, é o baú de estrelas. Você vai conseguir a cada 16 horas. Eu já completei só daqui a 6 horas e 45 minutos que eu vou poder fazer de novo. Mas aí o que eu faço, Capizê? Deixa eu mostrar isso em uma recapitulação rápida, tá galera? Então, se você já acabou de pegar o seu baú de estrelas, você vai sair do jogo e você vai vir aqui no site deles, crazydefenseheroes.com Você vai ter que vincular a sua MetaMask. Aqui ó, MetaMask. Você vai ter que vinculá-la e você vai ter que colocá-la na Polygon Network, na Polygon Mainnet. Meus amigos, ah, Capizê, mas eu não sei fazer isso, cara. Tem um monte de tutoriais para você configurar a sua MetaMask aí pela internet. Tem mais tutorial disso que tutorial de FIFA. Então, fica tranquilo. Eu não vou fazer um tutorial disso porque é um vídeo demoradinho e que não é o propósito desse vídeo aqui. Você tem que ter a sua MetaMask também na Polygon. Como muita gente tem na Smart Chain, é só fazer também a da Polygon. Você pode andar de uma para a outra normalmente. Beleza. Depois de botar a sua Polygon aqui, você vai botar o seu Tower Token aqui. Você vai importar o Token. Se você pegar qualquer um desses mesmos tutoriais, eles ensinam como é que você importa o Token. Você dá uma olhada no contrato e chama, pega o seu Tower aqui. Beleza? É isso. Está feito isso. Você já tem a sua MetaMask. Então, você vai conectar a sua MetaMask aqui em cima. Vai ter um botão de Connect Wallet. Você vai conectar a sua MetaMask no site do Crazy Defense Heroes. Pronto. Aí, você vai clicar desse lado aqui em Earn Tower. E essa parte da conexão é só a primeira vez. Você vai clicar em Earn Tower todos os dias depois de você completar o desafio, né? De pegar as 16 estrelinhas e pegar o baú. Pegando, vai clicar no botão aqui. Se você for a sua primeira vez, você vai clicar no dia primeiro, depois dia 2, depois dia 3. E a cada dia você vai ganhando mais Tower Tokens até completar o final do mês. Então, amanhã eu consigo mais 10 Tower Tokens. Depois de amanhã mais 11. Depois 12. Depois 13. Depois de 77. E assim por diante. Beleza? Beleza. Aí, o que que acontece? Depois de um tempo. E é o que eles estão fazendo agora. Que você tem que ter no mínimo 50 Tower Tokens. Você tem que ter ganho pelo menos 50 aqui. Pra eles te mandarem. Porque os Tokens ficam aqui. Olha lá. Esperando pra ser transferido pra Polygon Network. Quando ele verifica que você já tem a quantidade de Tokens necessários. Ele vai jogar pra cá. E quando ele jogar pra cá. Você vai clicar aqui na sua Metamask. E você vai verificar. Que aqui nesse seu Tower. Vai ter os Towers que foram enviados pra você. Beleza? Por que que eu tenho o zero? Porque eu já troquei. Eu já fiz a minha troca. Eu já vendi os meus Tower Tokens. E peguei uma moeda que eu acho mais interessante nesse momento. Qual moeda? Eu peguei Matite. Beleza. Como é que você faz isso, KPZ? Então, vamos recapitular bem rápido. Pegar as 16 estrelas. Ou fazer aquele XP. O do XP é só no mês seguinte que você recebe. Mas as 16 estrelas ele vai aparecendo aqui diariamente pra você. Quando passar de 50 Tower Tokens ele vai mandar pra você. Vai sair daqui e virar pra cá. Por que que esse daqui? Ainda tá com um bug. Eu acho que isso tudo já foi transferido pra mim, inclusive. Mas isso não importa. Se eles quiserem me transferir mais 900 e poucos. Eu aceito. Beleza. Apareceu aqui. Você vai ver na sua Metamask. E vai tá aqui. Beleza. Estando aqui é o que você precisa. Aí o que que eu fiz? Tá? O que que eu fiz? Eu quis trocar pra Matite. Que é da Polygon. É a moeda da Polygon. E que é uma moeda que eu acho interessante. Está um pouco desvalorizada no momento que eu tô fazendo o vídeo. Porque o pessoal tá nessa expectativa de invasão da Ucrânia pela Rússia e tudo mais. Então tem muita gente fugindo do mercado de criptomoedas. Mas eu acho uma moeda bem interessante. Por isso eu decidi trocar os meus Tower pelo meu, por esses Matite aqui. Então como é que você faz isso? Você vai entrar na Quickswap. Muito bem. Quickswap. Quickswap.exchange. Os links estão todos aí na descrição. É muito fácil. Você vai escolher aqui que você quer não do Matite pra alguma coisa. Mas sim que você quer de alguma coisa pro Matite. Então você vai ter que botar aqui e procurar o Tower Token. Aí você vai chegar aqui embaixo e você vai verificar que não tem Tower Token. E aqui está o grande segredo da parada. Primeiro era saber que na Quickswap daria pra trocar. E em segundo lugar é saber que não tem Tower Token. E agora, Capizê? Agora é muito simples. Você vai ter que pegar o endereço do Tower Token pra você botar aqui. Pra você colar aqui. Então, mas Capizê, você tem esse endereço? Eu vou botar também aí embaixo pra vocês. Mas se você não... Ah, não confio no Capizê. Não vou no endereço do Capizê. Não precisa confiar em mim. Vai você sozinho aqui. Você vai e bota assim. Tower Token Contrato Endereço Polygon. E bota assim CoinGecko. CoinGecko é um sitezinho que vai te mostrar aqui. Vamos ver se ele vai mostrar aqui. Tower Token Contrato. Você quer esse contrato aqui. Mas aí, olha só. Olha o segredo. Olha o segredo. Por isso tem que fazer o vídeo. Porque esse segredinho são chatos. Olha aqui. Esse aqui é o símbolo do Ethereum. Então, esse aqui é o contrato do Tower Token na rede Ethereum. Você não quer esse. Você não quer esse. Esse aqui é o da Binance Smart Chain. Não é o caso do que eu estou te explicando aqui agora. Qual que você quer? Você quer esse. Polygon. Então, você vai clicar aqui pra copiar. E aí, você já vai trazer ele pra cá. Vapo. E aí, você vai botar aqui Tower. E aí, você vai botar aqui Matite. É o primeiro, inclusive. Tum. E aí, vai ter escrito aqui que você tem não sei quantos Tower. Depende de quantos você tiver. E aqui, vai ter quantos Matite você tem. Você vai clicar em Máximo. Se você quiser trocar tudo. Ou então, vai botar o valor que você quer. Aqui embaixo, vai aparecer o valor de Matite que você vai receber nessa troca. E aí, você vai clicar aqui. Vai ter dois botõezinhos. Você vai clicar. Eu vou inverter. Deixa eu ver se eu consigo inverter. Eu vou inverter aqui rapidinho. Vou botar outra coisa só pra vocês terem noção. Botar o Matite. Olha, consegui inverter. Matite Tower. Se eu colocasse assim, olha lá. Você vai clicar aqui em Swap. Primeiro, só que aqui tem um outro segredinho. Antes, ele vai ter um outro. Esse botão vai estar dividido em dois. Do lado esquerdo aqui, ele vai falar pra você acrescentar o Tower. É porque eu já fiz isso. Então, acrescentando o Tower, beleza. Você recebe. Você vai acrescentar o Tower. Ele vai pagar uma pequena taxa por isso. E depois que você tiver feito isso. Você vai fazer o seu Swap. E aí sim, você vai receber o seu Matite. Recebendo o seu Matite, ele vai direto pra sua Metamagic. E aí você pode fazer o que você quiser com ele. Beleza, meus amigos. Então é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Curta a nossa página do Face. Facebook.com.br Conheça nosso Instagram. Arroba Capesita Games. Nosso Twitter. Arroba Capesita. E a nossa Twitch. Barra Capesita. É isso aí. Aquele abraço. Até a próxima. Fui.